É a história dos dois vasos. Tinha um homem que ele vendia água, buscava água e levava água para o rei. Então ele tinha uma mula, uma cangalha, com jacar, jacar é aquele balai grande, e dentro do jacar ele colocava, tinha dois vasos grandes. Então ele ia com a mangueira lá embaixo, descia lá e enchia os dois vasos. Pois ele ia com a mula pelo caminho, ia lá e vendia por litro a água. E assim todo dia ele fazia, andava três ou quatro quilômetros. Mas ele tinha, não sabia que os vasos tem o dom de falar. E um daqueles vasos, ele era rachado até a metade. E aquele vaso tinha um complexo de inferioridade, porque o outro vaso todo dia fazia questão de dizer para ele, quantos litros você conseguiu levar? E enquanto aquele vaso que era inteiro, levava cem litros de água, cada litro, um real que fosse, cem reais. Aquele outro vaso que tinha uma rachadura do lado, levava sessenta, cinquenta litros. E todo dia o dono do vaso enchia os dois. Os dois recebiam cem litros. Um chegava lá com cem litros. O outro tinha uma rachadura, chegava com sessenta, com cinquenta. E a maior humilhação dele era essa. Aquele vaso foi ficando triste, foi ficando triste. E toda noite o vaso bonito. E hoje? Conseguiu segurar menos um sessenta? Você já viu que você é um peso, rapaz? Você é rachado, vaso feio, vaso estragado. O patrão, o dono dos vasos, começou a perceber que o vaso estava triste, mas ele não sabia que o vaso falava. Um dia ele pôs a mão no vaso e pensou em voz alta. E o vaso escuta pensamento. Tem um anjo que cuida desses departamentos. Ele pensou, por que esse vaso está com essa cara triste? E o vaso aproveitou e falou. Eu sou um vaso estragado. Eu sou um vaso rachado. Eu não sei porque o senhor ainda está comigo até hoje. Toda noite eu tenho que escutar o outro colega lá, o vazão chique. O vazão carismático. Que é vazão que leva sempre cem. E eu fico pensando, por que o senhor não me joga fora? O dono dos vasos disse, amanhã, quando nós fomos buscar água, eu queria que você, ao invés de ficar com a cabeça baixa, como você fica, olhando para si mesmo, que você desse uma olhadinha e volta na estrada. E aquele dia, ele percebeu. A estrada, aquele caminho difícil, o lado dele era cheio de flores. O lado do outro era seco. E quando chegou lá em cima, e o patrão vendeu a água e esvaziou, ele foi agradecer ao patrão. Porque o patrão, percebendo que ele tinha essa rachadura, e que ele vinha vazando água pelo caminho afora, aproveitou para ir semeando flores e plantas, e enquanto ele ia levando o que ele conseguia, ia regando cada dia o seu caminho. E o lado do seu caminho era florido. O lado do outro era seco. Meu irmão, Deus não quer que você chegue lá no céu como um vaso cheio. O cristão nasceu para regar com a água viva do Espírito Santo, o caminho seu e dos outros. E esse é o verdadeiro sentido da nossa vida. Talvez você seja um vaso estragado, rachado, quebrado. Deixa essa fonte de água viva encher você, porque rachado, quebrado, estragado, você será um vaso cheio desse amor de Deus. E dentro de você vai brotar um rio de água viva que você vai deixando pelo caminho.